Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que mais de 27 milhões e meio de reais são destinados a 32 hospitais universitários federais para obras, reformas, compra de equipamentos e remédios. A partir do ano que vem, pacientes com autismo e que fazem tratamento pelo Sistema Único de Saúde passam a contar com medicamento para tratar os sintomas do transtorno. E ainda, micro e pequenos empresários que querem aderir ao Super Simples devem fazer a opção no site da Receita a partir do primeiro dia útil do mês de novembro. Estas e outras notícias daqui a pouco, a partir das 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!